Estou falando muito sobre isso, assim, e está ficando chata essa questão aí de, pô, quando perder... Uma hora vai perder e outro dia a gente vai treinar para preparar para outro jogo. É assim, não adianta eu sair triste daqui e no outro dia eu tenho que acordar bem para trabalhar e passar confiança para os atletas trabalhar para o próximo jogo. É assim, futebol. É um esporte, uma hora vai perder, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o rendimento. O dia que o time perder e não render, eu fico mais preocupado ainda. Mas a gente pode jogar bem e não ganhar. Futebol é assim, né? A gente está cansado de ver aí equipes massacrando, massacrando, massacrando e perdendo jogos. Faz parte. Aí eu vou ficar preocupado. Se a gente chegar a perder o jogo e a gente ter um rendimento legal dentro da partida, saio satisfeito para casa. Caribe, obviamente que os 19 times da Série A estão secando o Corinthians, né? O Renato Gaúcho chegou a dizer, depois do jogo contra o Flamengo, que o Corinthians uma hora vai despencar. Nesse contexto, como é que se interpreta esse empate hoje em casa? Foi um tropeço? De jeito nenhum. O Grêmio perdeu em casa para o Havaí. O campeonato é assim, né? Não tem nada de tropeço não. 36 pontos. Quantos? 14 jogos? De 42, 36 pontos. Falar em tropeço. Não tem isso não. A gente sabe da dificuldade no campeonato. Agora é preparação para o jogo do Havaí. Quarta-feira e depois Fluminense. É assim que a gente vai caminhar desde o começo do ano. Pensando sempre na próxima partida. Não tem nada de tropeço. Parabenizar os atletas pela entrega e pelo ponto conquistado. Lá na frente, vamos lembrar desse ponto aí. E a gente vai falar da importância dele. Boa noite, Fábio. Queria te ouvir um pouco sobre o jogo do Moisés, né? Que é um jogador bastante cobrado pela torcida. Ele fez uma assistência hoje, né? Para o gol do Jô. E, na minha opinião, ali fez boas jogadas. Estava até com alguma iniciativa de ir para o ataque, com os dribles. Se te agradou por ser um jogador tão contestado. E seguindo na linha do Tomé, se me permite só uma segunda. Se a palavra despencar, utilizada pelo Renato. Se chegou a criar algum tipo de incômodo. Se vocês encararam, talvez, como uma falta de respeito. Eu não sei pela forma como ele colocou. Ou por ser um personagem, por todo aquele jeitão do Renato. Vocês levam isso como mais um personagem do que uma opinião real mesmo dele. O Corinthians irá despencar no campeonato. Podem anotar. Eu garanto isso. O que vocês acharam? Não tem nada para falar sobre isso, não. O grupo é muito maduro. Isso é muito pequeno, o que ele falou, perto das cobranças que aconteceram no começo do ano. Isso ainda é nada. Tanto que a gente foi bombardeado e a gente foi para o treino e trabalhou. Então, nada. Ninguém falou sobre isso aqui dentro. A não ser o Marquinhos, porque foi perguntado ontem na coletiva. Mas aqui, não falamos e não tem que falar. A gente tem que seguir trabalhando. O Moisés, o que falta para ele assim, é o que falta para quem não vem jogando. Que é a questão de ritmo. É um jogador com muita força. Com boa chegada ao ataque. Mais solto no jogo hoje. Na partida que ele jogou lá contra o Patriotas. Um jogo difícil, na altitude. O cara sem ritmo de jogo. Pegando um atacante chato, que incomodava bastante. Mas a gente está muito satisfeito com ele aqui. E sabe que se ele tiver uma sequência, que o Arana está bem demais. Mas se ele tiver uma sequência, ele vai crescer também de acordo com a equipe. Fábio, tudo bem? Resumindo o que você falou, não foi um tropeço. E você só vai lamentar a partir do dia que o time não criar. E não o empate em si, hoje, contra o Atlético. Então, você acha que o time criou bastante? Os jogadores que entraram, Marquinhos, Gabriel, Moisés, que você está falando agora, foram bem. O Corinthians conseguiu criar, faltou mesmo fazer. E por que você acha que não conseguiu a vitória hoje? Você acha que a defesa ficou muito exposta? Exposta? Não. O Cássio praticamente não trabalhou. Tomamos o segundo gol de um chute de longe desviado no Balbuena. Não, não ficou exposto. Primeiro gol do Jonathan, um gol de qualidade. Com muita qualidade, entrou na nossa área. Coisa que a gente não pode deixar também, mas acontece. Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Você acha que o time criou bastante hoje? Os jogadores que entraram, se foram bem, Marquinhos e o Moisés? Sim, o esperado. Criamos, sim. Segundo tempo, principalmente ali com o Fagner, numa bela jogada pela direita ali, que ele tinha oportunidade de finalizar ou fazer o passe para o Romero fazer o gol. Escolheu finalizar. Depois com o João, um belo passe do Michael. Um belo passe entre os zagueiros. Uma ótima defesa do goleiro. Criamos, sim. Criamos para ganhar o jogo e fomos infelizes nesse gol desviado aí do meio do campo. Carilli, dentro do que você falou sobre a falta de concentração no primeiro tempo e o Corinthians acabou saindo atrás do placar pela primeira vez nesse campeonato. Você disse que não está preocupado com relação ao rendimento. Mas esse desafio de manter esse rendimento até o final te preocupa pelo que aconteceu hoje? Esse empate, pelo menos, serve um pouquinho de alerta para o que vem pela frente? Mas vamos falar de resultado ou de rendimento? Das duas coisas, né? O rendimento eu já falei que foi bom. E o resultado acontece. O resultado acontece. O campeonato é difícil. Acabei de falar aqui, se a gente buscar vários jogos do campeonato aí, vamos nos surpreender. O Havaí foi lá em Porto Alegre e ganhou de 2 a 0 do Grêmio, coisa que ninguém esperava. O campeonato é assim. É enroscado, é claro que nós disparamos. Hoje aqui, se a gente estivesse com 26, 27 pontos, ia estar todo mundo feliz. Estamos com 36, essa é a verdade. Poderia estar embolado ali com os primeiros ali e não ir disparando. Cria aquela sensação para todo mundo que vai pegar o Atlético em casa e que vai ganhar. Não é assim. Não é assim. Fiquei muito preocupado, porque quando se ganha um clássico, como ganhou na quarta, o relaxamento é natural. E isso não aconteceu. Fiquei muito preocupado. Foi muita questão de concentração, de cobrar dos atletas, de fazer o simples e fazer bem. Essa foi a cobrança o tempo todo. E a resposta foi ótima. Por tudo que aconteceu na quarta, eu imaginei que as coisas não aconteceriam como aconteceu. Carilho, é muito difícil, achando defeito, num time que tem quase 90% de aproveitamento de um campeonato tão difícil como o campeonato brasileiro. E o Corinthians é visivelmente um time muito confiante. Confiante no setor defensivo e também quando tem que buscar o resultado. Aí vem a pergunta. Quando o jogo está 2x1, por exemplo, talvez não seria o caso de buscar um pouquinho mais para matar o jogo do que só confiar nessa solidez defensiva? Que de repente um gol, uma bola parada, alguma coisa assim, dá no que dá. É, mas a questão não é que a gente quer vir para trás, né? O adversário vem para cima, propõe, desorganiza. Aí a hora aconteceu contra o Palmeiras, isso da gente acertar o último passe e fazer até mais gols lá. Só que a gente não acertou esse passe. Esse é o problema. Se atiram, os dois laterais subindo ao mesmo tempo e a gente não achou aquele passe para definir o jogo. Essa é a verdade. Então não é que a gente quer vir para trás, eles começam a empurrar, a gente passa a jogar no erro do adversário, sim. Mas não é ideia nunca de vir para trás. Caso do Botafogo, a gente fez 1x0 e continuou em cima. Então cada jogo é uma história, mas em nenhum momento eu peço para que os jogadores venham ou não. É que a equipe muitas vezes é adversária, começa a tocar a bola, começa a te empurrar para trás. E aí nesse momento é o momento de a gente roubar a bola, fazer o passe para contra-atacar. Fabio, boa noite. Aqui, ó, seu canto. Queria que você falasse da evolução do Maicon, que hoje a ausência do Rodriguinho cresceu demais e é um jogador que vem evoluindo. Para mim o Maicon foi na média de sempre. Do Maicon que eu conheço desde as categorias de base, do Maicon que fez algumas partidas na ponte e foi bem. E o Maicon que desde a partida contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista, virou titular e está mantendo uma regularidade ótima. Bom marcador, canhoto, bom passe, boa chegada na área, né? Um jogador com um futuro brilhante.